A CIDADE NO BRASIL 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 Eu me chamo de pai e me chamo de pai e em quem eu tenho fé, de mim me chamo de pai a mãe de pai, en quênia? É, eu me chamo de pai. Quando eu fui a pai, eu tinha me chamar de pai, eu fiz as pessoas que eu falei, tu sei que você tem uma mulher que você faz, tu faço não? Mas eu não sei, não sou guetante, eu tive mais uma mulher pelo pai, eu não me chamo de pai de pai e mãe, eu fui pra quem eu te levou frio, Se não pudesse. Só um bom trabalho. Ele se abrala. Ele se abrala do edifício. Ele se abrala. Ele se abrala do edifício. Ele ensinou um bom trabalho. Ele ensinou a vida só. Eles tentam ver como umaça. Isso mesmo? Isso é isso mesmo. Não existe pra não ir para o prédio. Mão vai ser uma delete. Mas você vai ter uma linha. Mas você vai ter umaléus? Sim. A gente precisa de um risco, mesmo que não idioma, o larga. Tem que fazer isso? O que você quer dizer, porque você quer dizer, olha, olhaeh, olhae o tipo, olhae, olhae o tipo. Você quer dizer , olhae o tipo, olhae o tipo. Olhae o tipo, usar o tipo de indicação e isso e eu vou dizer, olhae o tipo, olhae o tipo? Você queria dizer como eu sou uma coisa, olhae, olhae o tipo. Sim é que você quer dizer, olhae o tipo. Sim, mas não algo legal. Está procurando. Mas vou falar do que eu quero dizer Eu que estou falando com a mulher E a uma mulher que ele chamou E a uma mulher que ele chamou de mal Você pode me lembrar Você pode me lembrar Você pode me lembrar Você pode me lembrar Eu vou ficar aqui Quando eu faz o marco Eu vi uma bíblia Eu estou aqui Eu estou aqui na local Você quer falar com a merengue? A merengue! É uma merengue! A merengue! A merengue que você não sabe? Você vai lá em Lígia! Você vai lá em Lúcia? Tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TERAMIуйте AMBRA HOP DANGRA shi Nós que estamos vendo uma Lã-B Diret-lo. Um dia o que é um dos dias? Um dia depois de agora, com a grande었다. Um dia da noite. Ele sabido que era uma lã-B, não era? É, ele sabia que era uma lã-B, não era um dia. Não era um dia que ele estava em casa? Ele estava por mim, mas nós muito gostamos. Que motivo a nossa lã-B, não era? Que motivo é uma lã? Que motivo é... Agora tem que fazer isso. O que você acha que isso é bem? Ele é feito na forma. Isso é pra ver? Nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Mas não temos que fazer isso. Nós somos irmãos. Então vamos para ver isso aí. Ela vai dizer o que você deve falar então a vida é irmã. Certo, mas vamos falar assim. Você sabe que acontece? Você é irmã? Você é irmã bora o povo. Pois é que você já está fazendo. Mas vocês queriam dizer, o quê? Onde já está fazendo, quando você está fazendo Samsung, ele já está fazendo. Ele sempre lhe disse. Você diz que a gente poderia falar de jogo. Não, não, não. Você tem que ir falando do que ele era mais fácil. Então, vamos ver se prevê-se. Mas é que ele estava falando assim. É que ele sempre foi vindo aqui. O que ele estava fazendo com que você já estava fazendo vida? É que ele estava vivo. Foi a gente que saiu que o mundo estava vivo. . . . . . . . Eu tenho um alabu que eu conheço, eu sou um alabu, eu tenho um alabu que eu fazia agora. Porque eu tenho uma alabu que eu acho que eu estou falando, porque eu não acredito que essa lei é porque isso foi philha. Eu disse que ele PanحZ que ele se vê um alabu que eu quero fazer. Eu não acredito que ele está fazendo isso, mas eu já estou fazendo isso, mas eu estou alabu que eu vou fazer isso. Eu tenho um alabu que eu tenho um alabu que eu tenho que ter feito isso. Você fala um pouco. Não, mas você fala. Você fala um pouco, não é, mas para verificar isso. Você fala, olha! Você quer te dar a paio. Depois disso aí, você faz muito tempo? Você vê a um pouco de tempo em maravilla. Você escreveu, olha! Você senta você. Ele diz que você não consegue parar O que você conseguiu? A주�manais? Aankar que você conseguiu. Ei! Ei! Teste, Kenyano?! Hmm? Você é o que você pensa? É isso mesmo? Você é o que você pensa? Eles não são pedidos. Eu não sei! Se você conhece? Você conhece você e conhece você? Eu conhece você. Ei! Ei! Não, 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 não. Eu, você que a você conhece? Ele tem uma pesquisa de salão. Ei! Ei! Ele tem uma pesquisa de salão. Ele tem uma pesquisa de salão. Eu vou fazer isso. Eu não aprendi. Não, não. Eu não aprendo com a ideia de que você quer. Eu não aprendi a história. Eu aprendi a história e eu aprendi a história. Eu aprendi a história de tudo. Você conhece? Porque você aprende a história de part-time? tchau? Mas como você se sente assim, eu me mostraria muito? DJ e Tij!? Tá que tij agora? Essa foi a presença, é uma doutora que eu estou ligando para que você te perguntasse. Ah, ok, então você sabe que eu estou ligando? DJ e politician. Ah! Você pensa que eu fiquei um pouco amigo e eu te ajude. Isso é isso seu pai? Você decide... Eu posso ligar mesmo? Eu estou ligando para que eu estou ligando para que você. Enciente. Mas o jovem na benzelha? A benzelha? ають o jejue. Vocês estão no jejue de dois? Os 65 anos de jovem são pedos... Mas o homem não fala? O homem énenas. O homem é pertance? Eles gostem do jejue como alguma coisa, desses hábitos de vários cresc benefitos por que ela estejam? você vai começar? sim естиam esseاذro saber? You will like to breathe? não existem mais? You will- financial? You will like to breathe buparty você vai pra esconderar você vai pra sino que você vai abraçar você ou vai mais, ok? você vai funcionar Não quer dizer ou não, mas meu amor é meu amigo. Ai meu Deus? Já escala Seikevamos as coisas para fazer Barboa D Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto